Terminou há pouco no Mineirão, Cruzeiro 0-SP 1, vitória gigante do São Paulo que atuou com o time reserva, sistema novo, com estreias e jogou bem a partida toda, 1x0, não refletiu que foi o jogo na verdade, São Paulo teve melhor o tempo todo, foi prejudicado pela arbitragem e conseguiu uma vitória merecida, destaque sobretudo para o garoto William Gomes que fez o gol da vitória e vai cavando seu espaço aí, quem sabe no time titular. Zubildia arriscou, porque na quarta-feira tem a partida com o Botafogo, tratava-se de um confronto direto pelo brasileiro, Cruzeiro e São Paulo tinham a mesma campanha, o São Paulo consegue uma vitória gigante, que dá consistência no Brasileirão e boas perspectivas para a quarta-feira, mas também uma interrogação ou algumas, se alguns jogadores desse time B, chamado de Banguzinho, carinhosamente, tem espaço no time titular que vai jogar um jogo decisivo contra o Botafogo na quarta pela Libertadores. Grande vitória do São Paulo, sequência interrompida, 100 vitórias e agora foco na Libertadores, o Brasileirão manteve a posição entre os seis primeiros que era o objetivo. Qual?